A barra de status no botão exibir o botão direito do mouse e grade de desenho para chamar o menu pop-up e ativar o comando configurações de grade. Na caixa de diálogo modo de desenho para configurar um passo obrigatório em AutoCAD. A barra de status no botão exibir o botão direito do mouse e grade de desenho para chamar o menu pop-up e ativar o menu pop-up.